Por falar em rodovias, o feriado prolongado começou violento nas estradas aqui da região. Na Marechal Rondon, um cochilo pode ter sido a causa da morte de um motorista de ônibus da empresa Reunidas Paulista, que tem sede em Arasatuba. O ônibus que saiu da capital paulista faria uma parada em Arasatuba, mas cerca de uma hora antes, na cidade de Lins, bateu na traseira de um caminhão. O motorista morreu na hora e 35 passageiros ficaram feridos. A polícia ainda não sabe o que provocou a batida, mas uma das hipóteses é a de que o motorista possa ter cochilado ao volante, já que não existem marcas de frenagem no asfalto. A polícia investiga um atropelamento registrado hoje na rodovia Washington-Louise, em Catanduva. Três veículos se envolveram no acidente. Além do homem que morreu, outras três pessoas ficaram feridas. E foram velados e enterrados hoje os corpos das três vítimas de um acidente registrado ontem na rodovia Assis-Chateaubriã, em José Bonifácio. As vítimas eram do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado. Entre elas estava o presidente do Sindasp, Daniel Grandolfo, que disputou a vaga de prefeito de Prudente nas eleições do ano passado. E olha, tiveram outros acidentes. Em Ibirá, um rapaz morreu na rodovia Roberto Mário Perosa depois de capotar o carro que dirigia. Em Olímpia, um homem de 30 anos morreu ao bater de frente com outro carro na Assis-Chateaubriã. E a oitava morte da região foi a de um homem de 33 anos que bateu o carro contra uma árvore na vicinal que liga Teodoro Sampaio à presidente Epitácio, no oeste do estado.